Sou formador da EFR de Moria, cita no tido de Nacala Velha, na província de Nampula. Vou descrever sobre a produção orgânica feita pelos formandos. Atualmente, desenvolvem práticas de produção orgânica, para incentivar os produtores locais a mudarem de atitude. Visto que esses usam os adubos e inseridos químicos, não obedecem regra de segurança durante o manuseio dos tais produtos. Degradam os solos, poluem as águas, intoxicam as pessoas e agridem os ecossistemas. Assim, a escola leva a cabo as práticas como produção de compostos orgânicos, feita na base de estérico de bovino, ave, de caprino, folhas de leguminosas, como feijão macaco e algumas gramíneas. A adubação verde é feita na base de material vegetal, como é o caso do tridaxi e o amarante, tem mostrado resultados galopantes. Ao biofertilizante, os formandos usam os seguintes materiais, estérico de caprino, de bovino, de ave e a cinza. Quando obvio ao pesticida, são vários os tipos que a escola produz, mas destaca-se o de folhas de rícino, tabaco, águio e piripiro. Este que é muito eficaz para o combate da lagarta americana e coxonilhas. E o malchim, que é a cobertura morta, usa um capim seco. Essas técnicas incrementam uma produção de alta qualidade nutritiva, saudável, com pouca fluência de contaminação. Para provocar mudanças, os formandos junto com os formadores têm promovido palestras e teatros sobre a agricultura sustentável, juntos com uma produção orgânica saudável. Música 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 Tchau, tchau.